A proporção de brasileiros obesos mais do que dobrou em 17 anos Foi de 12,2% em 2003 para 26,8% em 2019 Em pessoas com 20 anos ou mais de idade As pessoas têm passado a comer mais na rua mesmo Têm optado por alimentos industrializados Têm optado sempre pelo que é mais prático E junto com o mais prático, dêm a injeção de uma alimentação supercalórica O que pode trazer como consequência o ganho de peso A pesquisa mostra ainda que 61,7% da população de 20 anos ou mais Estão com excesso de peso, mas nem todos são obesos E o problema é mais comum entre as mulheres Existe sim uma dificuldade maior para a mulher Porque existe a utilização de hormônios como anticoncepcionais Ou até mesmo o uso medicamentoso sem acompanhamento médico Que acaba trazendo como consequência o ganho de peso Por desequilíbrio hormonal Mas os fatores externos como o stress, a preocupação, a rotina Então geralmente o índice de preocupação Além da questão estética Acaba trazendo esse ganho de peso De acordo com a Organização Mundial da Saúde A avaliação da medida nutricional em adultos Deve ser feita a partir da relação entre peso e altura As pessoas que têm o índice de massa corporal Igual ou acima a 25 Podem ter excesso de peso E aquelas com o IMC igual ou acima de 30 Podem ter obesidade É importante ter um acompanhamento com o profissional Porque eu posso ter dois Digamos, uma diferença grande entre estruturas corporais Vou dar um exemplo Um fisiculturista, por exemplo Ele pode ter o índice de massa corporal total Acima do recomendado pelo peso e altura dele Mas dentro da composição corporal O índice de massa magra é muito maior Que o índice de gordura Então ele não é que ele esteja com risco de saúde Mas é de acordo com a composição corporal Já a pessoa obesa Onde existe um índice de gordura maior Do que o de massa muscular Aí sim eu tenho riscos à saúde Segundo os especialistas Para permanecer no peso normal Indicado pela OMS A população deve manter hábitos saudáveis O primeiro passo é buscar uma alimentação saudável Introduzir uma atividade física Buscar de forma gradativa Evoluir nas mudanças do estilo de vida